Você quer saber qual será a nova data, qual é a previsão de julgamento da ação de correção do FGTS? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. A resposta direta e objetiva é que não existe ainda uma data efetiva. É necessário que o ministro Nunes Marques devolva o processo lá para o plenário do STF. Pois ele pediu vistas no dia 27 de abril e agora nós estamos chegando próximo de 60 dias e ele ainda não devolveu. Ele prometeu brevidade na análise para devolver. Ele disse que precisava ampliar o seu olhar. Será que ele vai ampliar o olhar para fatos e cercear também o seu papel? Aliás, cercear não. Na verdade, ficar limitado ao papel que ele tem como ministro? Pois o ministro Barroso, ele foi além do seu papel. Aliás, ele esqueceu o papel que está previsto na Constituição, que é guardar a Constituição. No artigo 101 e no artigo 102, deixa muito claro, basta ler, que o ministro do STF e o STF têm o papel de fazer valer o que está na Constituição Federal. Pode, inclusive, apreciar ações diretas de inconstitucionalidade, como de fato é o que está acontecendo. É inconstitucional estabelecer um índice que não recompõe a inflação. E este é o mérito que deve ser julgado. Não outros fatos. O ministro do STF não pode se ater aos fatos do impacto que pode acontecer na economia, no FGTS, lá no Fundo de Garantia, no financiamento da moradia, nos projetos que o governo tem de infraestrutura. Este é um assunto do governo, uma prerrogativa e um dever do governo. A prerrogativa e o papel do STF é fazer valer aquilo que está na Constituição. Analisar. Olha, está escrito na Constituição que deve haver uma recomposição da perda inflacionária. Se nós temos um índice que está, que deveria cumprir esse papel e não está recompondo a inflação, tem que trocar por um índice que faça a recomposição da inflação. Simples assim. Acredito que os ministros do STF ainda não se posicionaram a respeito do artigo 101 e 102 da Constituição Federal. Será que o ministro vai responder? Será que eu estou errado? Eu li de forma equivocada? O que você acha, então, de ler o artigo 101 e o artigo 102 da Constituição Federal para fazer juízo do que está escrito lá e formar a sua opinião? Será que você vai encontrar elementos para demonstrar que eu estou equivocado? Avalie lá o que está escrito e você vai perceber que, de fato, a leitura não está equivocada. Os ministros do STF estão indo além do papel dele. Aliás, estão deixando de fazer aquele papel, que é guardar a Constituição, analisar. E se eles analisarem desta forma técnica, o trabalhador terá garantia da recomposição da inflação. E teremos aqui a justiça sendo aplicada para o trabalhador, que perdeu dinheiro com a falta de correção do FGTS. Agora, comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo o que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.